Olá pessoal, Paulo aqui em 1. Vou dar uma dica dessas placas-mães aqui. Gente, toda vez que você tiver uma placa-mãe dessa da ASUS, H81, ela tem vários modelos, tá? Tem MK, tem A-BR, CSR, tem vários modelos, tá? O chipset é H81. Então, praticamente, eu vou colocar a especificação da tua placa. Esse vídeo é da H81M-A-BR. Nas descrições, você vai ver os links lá. Então, na hora que você consultar, vai ter toda a informação da tua placa-mãe, tá? Então, beleza. Ela aceita até 16 GB de memória. Frequência 1600, tá? Ela aceita processadores do I3 ao I7, quarta geração, arquitetura, 22 nanômetros. E aceita o Xeon também, até o E3, 1285 versão 3, tá? É 85 watts, o Xeon. O I5, 45, acho que 90, ele é 84 watts. 84 watts, o TDP. Então, é isso aí, pessoal. Ela não tem muito o que falar, tá? O maior, o que todo mundo gostaria de saber, é o seguinte. Ela aceita o Xeon, tá nas descrições, o link. Aceita 16 GB, 1600. Não tem o que falar muito dele, né? Então, beleza. Qualquer coisa, se inscreve no canal e aí vocês... Vocês me dão uma ligada aí, se precisar. Ou manda uma mensagem aí nos comentários e eu respondo pra você, tá? Então, é isso aí. Obrigado. Tchau.